Olá pessoal, chegamos aqui para falar da E-Solem pessoal, o projeto continua com grande ascensão gráfica recentemente, agora nos últimos dias, um aumento considerável no número de holders vou passar aqui para vocês algumas informações do projeto, atualizações, então like no vídeo se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações e vocês que já conhecem o projeto interajam comigo, deixem aqui nos comentários deste vídeo o vosso comentário, a vossa opinião sobre o projetaço que vem dando o que falar, positivamente falando nas redes sociais nos últimos meses galera, um projeto que vem crescendo de uma maneira muito saudável e organicamente falando bom, like no vídeo como eu falei para vocês e ativem o sininho, porque no nosso próximo conteúdo você já recebe no seu celular uma notificação para você acompanhar tudo da E-Solem aqui no canal Gênios em primeira mão, pessoal deixa eu mostrar para vocês a comunidade aqui do Telegram deles olha só, 8.456 membros galera, isso mesmo, 184 online no momento em que gravamos esse conteúdo vejam aí ao lado, nós estamos presentes em muitos grupos no Telegram e a E-Solem novamente essa semana sendo um dos destaques, ok? Um dos projetos mais comentados aí das redes sociais deixa eu mostrar aqui para vocês o Jardel, né? Que faz parte do time E-Solem olha só, ele falando sobre exatamente o eletroposto que já está lá, né? em construção, pessoal, com parceria com a universidade, bombando demais essa questão toda, né? Essa mescla de estrutura física com estrutura tokenizada que a E-Solem oferece para os seus holders, olha só a injeção para os holders será de 5% do lucro líquido nossa pretensão é fazer a injeção do valor direto em cada transação ou seja, pagou no eletroposto, a margem do valor de lucro líquido já é injetada automaticamente, galera, isso mesmo estamos trabalhando na integração de nosso aplicativo para que ocorra desta maneira ainda temos alguma dificuldade pois as plataformas de pagamento não tem muitas integrações, né? mas tranquilo, pessoal, porque a funcionalidade, as injeções elas vão acontecer, ok? De uma forma ou de outra o que ele está falando aqui é a questão da facilidade e automatização desta injeção, muito bacana aí a E-Solem, galera, trazendo tudo o que foi proposto aí no seu white paper deixa eu mostrar aqui para vocês também algumas atualizações do projeto olhem só, recentemente, né? eles participaram aí no final de semana de um evento da Jeep, né? e o que eu quero destacar para vocês aqui é que eles estão seguindo, olhem só tudo arrisca o que eles propuseram fazer até 2027 já a E-Solem com planejamento feito lembrando aqui, tá? que todo o conteúdo do Canal Gênios é de caráter informativo, ok? não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação não recomendamos compra, venda de nenhum ativo cripto, token, serviço, produto, plataforma estamos aqui trazendo informações para quem está conectado aí, vamos falar assim, né? e ligado neste oceano imenso de criptoativos pessoal, redes sociais da E-Solem aqui em cima no site white paper também que é o famoso papel branco do projeto que eu estou falando aqui para vocês e eu falei no começo do vídeo que a E-Solem está tendo um aumento considerável, né? no número de holders, galera olhem só, eu abri o gráfico aqui que está em cima de um suportaço, ok, galera? chegou, né? com 432 holders está bem em cima de um suporte o que acontece? eles estão trabalhando para entregar, né? o eletroposto estão fazendo aí todo o mecanismo que propuseram ao projeto o que eu quero dizer com isso? está estável na questão do suporte está tendo um acúmulo de força graficamente falando e vocês sabem que o gráfico ele se movimenta através das notícias do que está sendo feito para o projeto e também da movimentação dos holders, né? o que vem aumentando ali é o número e muito significativo de holders, galera para concluir aqui o gráfico está tendo um acúmulo de forças e existem grandes projeções E-Solem na questão de 1x, 2x, 3x para os próximos dias, tá? lembrando que cada um é responsável por sua análise e nós estamos trazendo informações então, baseado no que nós estamos vendo a atuância e o comprometimento desta galera E-Solem da equipe, dos desenvolvedores juntamente aí com o crescimento orgânico e saudável do projeto existem aí grandes projeções para os próximos dias pessoal, vamos monitorar este ativo eu gosto sempre de interagir com quem é inscrito aqui no canal então vai ali nos comentários deixe ali o seu comentário a respeito deste projetaço E-Solem porque galera, você deixando o seu comentário pode ter certeza que eu vou interagir com você vamos ali dar um like no seu comentário eu quero saber a sua opinião sobre este projeto galera que por meses consecutivos já vem crescendo de uma maneira muito constante e saudável vale a pena ressaltar isso não tem aquele pump e depois um grande dump não, o projeto vem ali numa constância de crescimento muito boa pessoal, nós vamos ficando por aqui grande abraço a todos vocês lembrando que são informações e não recomendações ativem o sininho porque assim no nosso próximo conteúdo você já interage conosco aqui nos nossos vídeos, ok? abraço mais uma vez e falando em conteúdo até o nosso próximo conteúdo E-Solem aqui no canal Gênesis